3 a 0 para o América e o América se classificou. Aqui no estádio do Morumbi, Éder Luiz fez o passe para a área, os dois zagueiros da equipe do Nacional falharam e o Adriano marcou o primeiro gol do São Paulo. No final do jogo, para acabar com qualquer preocupação, Dagoberto fez o gol que garantiu o São Paulo na próxima fase da Libertadores 2 a 0. Flamengo tinha vencido por dois gols de diferença, perdeu por três. Está fora o Cruzeiro também, São Paulo e Fluminense farão um jogo, dois jogos vibrantes na próxima fase da Libertadores, o primeiro em São Paulo, o segundo no Rio.